E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou aqui hoje novamente na Decathlon e vou falar para vocês um pouco sobre botas para trekking. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, hoje eu trouxe aqui quatro botas para servir como exemplo de como a gente consegue escolher uma bota para trekking, para trekking, beleza? Eu trouxe aqui esta bota que é a NH300MID, trouxe também a MH500MID e tem a Trek100 e a Trek700. E agora eu vou falar para vocês algumas coisas que toda bota de trekking tem que ter. E baseado nisso nós vamos escolher uma ou até duas que são as mais ideais, legal? Então a primeira coisa que uma bota de trekking tem que ter é impermeabilidade, ou seja, não pode entrar água na bota. Então a Cash ela tem três níveis de impermeabilidade, que é de duas, quatro e oito horas. Então oito horas com certeza vai ser a melhor impermeabilidade que tem. Então aqui esta bota que é a NH300, ela tem duas horas de impermeabilidade, que significa que você vai poder andar com ela, com água até aqui, durante duas horas, ok? Para o trekking é bem importante que esse número seja maior. Então a gente vai tirar essa daqui que é a NH300MID. Ela é uma ótima bota, mas é uma ótima bota para trilha leve. Então vou tirar ela, legal? Outra coisa muito importante que uma bota de trekking tem que ter é a aderência. No caso, essas três botas têm uma excelente aderência. Eu vou dar um destaque particularmente para essa daqui por um motivo. Que o tipo de solado dela aqui, ó, esta borracha é um pouco mais mole do que das outras. Então ela vai ter uma aderência muito melhor, principalmente em rocha. Tanto que aqui a ponteira dela, ela tem um material diferente, uma borracha diferente, muito similar a a sapatilha de escalada. O mesmo que essa daqui que a Trek 700MID tem. Só que ela tem por todo o calçado. Ótima bota. Então em aderência, eu vou deixar as três botas, porque as três botas são excelentes com relação à aderência. Ainda falando de aderência, é a altura da trava. É muito importante que a altura da trava seja grande, pelo menos aí uns 5mm, certo? Essa daqui ela tem 4mm e essas duas já tem 5. Então essas daqui vão ter uma aderência melhor em qualquer tipo de terreno. Essa daqui principalmente em rocha. Outro quesito muito importante é com relação à rigidez e resistência, certo? Essas três botas têm uma excelente resistência e uma excelente rigidez. Mas essa daqui, ela é um pouco mais confortável e também vai ser um pouco menos rígida. Então ela, nessa parte aqui, ela é um pouquinho mais mole, certo? E isso não é tão interessante em alguns casos. Principalmente no Trek, em que você vai ter que passar por todo tipo de terreno. Ela é uma ótima bota para trilha intensiva. Então se você que está aí do outro lado vendo, pretende fazer, por exemplo, Marins Itaguaré, Petrópolis Teresópolis, prateleiras, pico das agulhas negras, coisas relacionadas, você pode usar essa bota sem medo nenhum. Eu vou tirar ela só por ela não ser tão rígida. E isso é legal no Trekking. Então agora nós ficamos com duas botas. Duas botas excelentes, que é a Trek 100 e a Trek 700. Já vou falar logo de cara que qualquer uma das duas que você escolher para fazer um trekking estará ótimo. A diferença aqui vai ficar principalmente na estabilidade que essa bota vai dar para você ir. E também a rigidez. Ela é uma bota bem mais rígida do que essa. Ela tem uma estabilidade bem maior do que essa. E também vai ter uma aderência maior do que essa. O solado dela é o solado Vibra, que é um solado mundialmente conhecido. É o melhor solado que tem. Então é ótimo. Ela vai ter uma ótima aderência. A trava, as travas dela são bem mais altas. E também o formato do solado é diferente. Com relação à impermeabilidade, as duas são para 8 horas. Ou seja, 16 quilômetros de caminhada aproximadamente. Minha indicação principal é, essa daqui você pode usar em qualquer lugar do Brasil. Sem exceção. Essa daqui você já vai usar em qualquer lugar do Brasil, mas em muitos trackings aí pelo mundo afora. Então a minha recomendação, se você vai utilizar somente no Brasil, essa daqui já vai estar ótimo, de bom tamanho. Se você pretende se aventurar por outros lugares, essa daqui vai ser a melhor escolha. E se você quiser saber mais detalhes sobre uma das botas que eu mostrei aqui, é só você entrar lá no site da Decathlon, que está aparecendo aqui embaixo, www.decathlon.com.br. E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no Facebook, curtir a página no Facebook, compartilhar os posts. Você também pode entrar no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. Além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, todos os sábados, às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem eu vou falar sobre meias para tracking. Então fique ligado porque é um item muito precioso para o seu tracking, que vai fazer total diferença entre ele ser bom e ele ser ruim. Assim como as botas. E se você quiser saber mais informações, todos os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Então ficamos com essas belíssimas botas, a Trek 100, a Trek 700 e nos vemos na semana que vem com meias para tracking. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem. Tchau.